O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco, Lucas Ramos, participou do programa Folha Política, na rádio Folha 96,7 FM. Secretário, o senhor falou sobre o software para monitorar o plano de vacinação contra a Covid em Pernambuco. Como será feito esse monitoramento? Que os municípios, eles pudessem participar ativamente na construção dessa plataforma, informando a partir de dados inseridos nesse sistema de gestão compartilhado com o governo de Pernambuco, as informações, aplicação, dosagem, lote de vacina, público vacinado e, posteriormente, se esse cidadão vacinado apresentou os sintomas, teve algum tipo de reação e poder informar imediatamente a Secretaria Municipal e Secretaria Estadual de Saúde para que sejam tomadas as providências.